Salve, é por isso que eu te espero, é por isso que eu te amo, filho de Davi Salve, é por isso que eu te amo, filho de Davi Salve, é por isso que eu te amo, filho de Davi Salve, é por isso que eu te amo, filho de Davi Amém. 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 Eu quero ser. Eu quero ser. Aqueles que me conhecem pra mim. Mária! 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 Eu quero ser. Abra os meus olhos. Chis a minha visão. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Aquele eu quero. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Abra a minha visão. Eu preciso ser. Não canto vencer Fim de Seu Correio Fim de Seu Correio É o despoio de chão O que é que você quer? Seu Correio A corrente é o meu corpo Fim de Seu Correio Que o seu corpo é o mesmo lugar Amém. Amém. Amém.